Jogue a mão pra cima Meu amigo conseguiu de novo, a casa não viu Eu só sabia que a galhão vinha agora essa loucura Eu tô morta, sabe, eu quero sempre ser safado Se eu for bem raseado, se você não vigiar Todo mundo quer saber porque eu deixei de ser safado Se eu for bem raseado, se você não vigiar Bora, bebê Reposta Cai que a morda de novo Reposta Eu não vou sair, eu saí, me vou botar Eu não Tudo cheguei Mas eu tô descendo Eu não Reposta Fala o swing de ação Eu já sabia, eu não Meu amigo conseguiu de novo, a casa não viu Eu só sabia que a galhão vinha agora essa loucura Eu só vou fazer E todo mundo quer saber porque eu deixei de ser safado Se eu for bem raseado, se você não vigiar Todo mundo quer saber porque eu deixei de ser safado Se eu for bem raseado, se você não vigiar Eu não Eu vou Bora, bebê Eu posso, não O nome dela é confusão É porrozão Eu não vou sair, eu saio nele Vou lá, não Vai, pode É confusão das grandes Bora, amor O nome dela é Jandavi Vem pra parceiro de gravata Galera de Pernambuco Seja bem-vindo aqui no céu a dar uma parte de chão Aqui é tudo, 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 show